Você saiu de Alagoas, foi para o Rio de Janeiro trabalhar como garçonete, lá você descobriu a sua veia artística, mas na verdade, foi o forró que te descobriu ou você que descobriu o forró? Eu que corri atrás dele. E como é que foi o início de carreira? Ah, foi muito bom, eu frequentava, eu trabalhava na rua D'Alfônica, me lembro como hoje, no meu 120º, no primeiro andar. E tinha um programa de forró toda tarde na Rádio Marim que Veiga, na rua do Acre, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu largava no meu trabalho duas e meia e toda tarde ia para lá, xeretava, ia ver os cantores, os artistas. Eu via Marinês, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Genival Lacerda, Gesso e mais outros que eu esqueço. Eu não gosto de forró que não tem briga, forró que não tem briga, não me diga que é forró. Eu não gosto de forró que não tem briga, pelo menos, é intriga, tem que sair no forró. Na época de forró a gente só pode cantar forró. E foi nessa época que você descobriu o seu grande amor? Foi nessa época que eu trabalhando, Gesso me conheceu, eu conheci Gesso. E a gente, ele, por ser sanfoneiro de oito baixos, a gente acertou todo fim de semana. A gente ia fazer aquele showzinho no ciclo Mambembe, ciclo Perrapado. Mas eu me divertia pra caramba. Eu trabalhava até sexta e sábado e domingo eu fazia showzinho. De madrugada voltava e quando era oito horas eu estava lá no trabalho. Vida de circo, como é que era? A vida de circo pra quem é conhecida? O ciclo é muito bom, mas quem está começando não é não. Era difícil. O ciclo não enche. Aqui não, o ciclo rebentava, eu rebentava as bancadas do ciclo aí no interior. Não só no interior, como em Pernambuco, na Bahia. Não só no interior, como em Pernambuco, na Bahia. Obrigada.